Está começando o programa Oficina da Música Apresentação Jardel Antunes Olá pessoa bonita, saudações mais que harmoniosas Está no ar mais um programa Oficina da Música Aqui na Primeira TV, também no meu canal no Youtube e no Spotify Olha pessoa bonita, você já viu esse chapéu Você me conhece, meu seguimor e já sabe Eu estou com esse chapéu, porque o nosso convidado hoje Vem dessa área, vem desse lado E é uma pessoa que eu, sério, amo muito Já foi meu aluno, faz tempo que ele não apareça no estúdio Vou puxar a orelha dele, faz tempo que ele não vai lá Mas eu quero que você acolha E ele trouxe uma pessoa para acompanhá-lo, um maestro E eu quero que você acolha com muito, muito carinho Abre o seu coração agora E receba com carinho ele Tiago Salles Querido Oh, meu querido Que saudade Que saudade Saudade também Fica à vontade Não, e fala no microfone, que aqui é TV, tem que falar tudo no microfone Não, meu filho Fica à vontade, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado Obrigado Roger Roger, querido Obrigado, viu? Fica à vontade E a casa é tua também, tá? Obrigado Obrigado mesmo Estamos juntos aí Vem acompanhar o nosso querido Tiago Tiago, que saudade de ti, cara Então, né, cara? Quanto tempo já? Que a gente não se vê? Uns anos? É, a pandemia toda eu tenho certeza que não Não, assim, a pandemia foi esses três anos aí Mas já bem antes Uns oito anos, amigo Não, não faço tanto, cara Sim O Pedro Henrique tem quantos anos? O Pedro Henrique tem sete Vai fazer oito? É, então É uns quatro, cinco anos Que a gente não se vê É? É Aí já joga lá pra cima Não exagera, não exagera A gente não tá tão velho assim, né, Jogão? Eu não envelheço Não, tu não? Eu tô tão um guri Há 45 anos, tô que... 45 Tô assim, lindo Né, Nina? Fala assim com a câmera, Nina Fala com a câmera Fala com a câmera, Nina Eu vou... Carlinhos Carlinhos Sim, Carlinhos Muito bom Porque a Nina, ela não mexe com a câmera Gente, obrigado, viu? Nós que agradecemos Obrigado mesmo Nós que agradecemos pela oportunidade Ah, meu Deus Tiago Eu sei, mas os meus seguimores não sabem E eles querem saber Quem é Tiago Salles? Fala aí Tiago Salles é um gaúcho Lá de Canela Rio Grande do Sul Mas já fazem 11 anos Que eu estou em Antônio Carlos Moro em Antônio Carlos 11 anos Nossa Capital nacional da hortaliça Gremista Gremista Ansioso Bastante Fica esfregando as mãos Quando fica ansioso Isso Tu lembra bem da aula, viu? Não esqueci Não faz muito tempo Caramba, é assim É... Eu lembro e também faço uma pesquisa Quando era pequeno Meu Deus Haja mingau Para esse guri Estou mentindo? Tu andou lá por Canela? Haja mingau Esse guri comia tanto mingau Quando era pequeno, gente Ele era fofinho De tanto mingau Que comia A irmã dele Fala que Mal terminava de dar mingau Para ele Já tinha Que preparar o outro Que ele já queria Guloso Tô mentindo, Tiago? Não, verdade Nada Tá tudo certo Tá nervoso? Não, eu tô estranhando Tá nervoso? De onde isso vai chegar? Não, não Nem um pouquinho Meu passado não me condena Adora Purei de batata Com feijão da avó Saudade É Ah Tá vendo? Já vamos entrando com os dois Comida da avó, né, cara? Comida da avó não É um excelente pai Mas às vezes tu é mais criança Do que o Pedro Henrique É isso? Às vezes tu é mais criança Do que o Pedro Henrique Quando os dois estão juntos É Não sabe Sim Não sabe Quem é a criança E quem é o pai ali É É bem isso? É, a gente troca Pedro Henrique é o pai Cara, que saudade Olha, que coisa boa Tu tem aqui Obrigado, obrigado Lá no Rio Grande do Sul Já era envolvido com a música? Já, já Me envolvi tarde Sempre gostei Mas me envolvi tarde Devido ao trabalho Então Mas sempre gostei Estava sempre metido E abraço para os meus amigos E colegas lá Dois grupos lá O Jeito Serrano E o Marca do Tempo Marca do Tempo Lá no Rio Grande do Sul Lá no Rio Grande do Sul Canela Os dois de Canela Isso E aí depois Acabei vindo para cá Só fala bem pertinho Do microfone Para não dar um É cozinha Gente, é cozinha Não edita nada disso Deixa o ecozinho no ar Nada de editar Não corta Não corta Deixa o ecozinho assim como está Não, ecozinho tu tira Deixa o ecozinho aqui Vamos lá Aí lá já tem um grupo Lá já Isso E aí acabei vindo para cá Aí fiquei dois anos em Florianópolis Conheci a minha excelentíssima esposa Em Antônio Carlos Já fala aqui com ela O nome dela Meu Deus Camila, beijo Te amo Ai Camila Fala sério Isso vai ficar registrado Para o resto da vida Vai estar no meu canal de Youtube Chegar aos 100 anos Tu vai lá Aí ele falou Camila, eu te amo Olha só Linda Isso Sua linda Maravilhosa Saudade de ti Camila É Ela também Ela também Ela mandou abraço para mim? Mandou, claro Óbvio Perguntar Já vou perguntando Só ela não mandou Bolinho de cenoura Não deu tempo? Não, tudo bem Eu vou lá Tenho que ir lá Fazer uma visita, gente Meu Deus Vai lá Está convidado Todos vocês Ah, ele é assim Daqui a pouco A gente já faz um churrasco Ah, é assim Já mata um boi Já mata um boi Já vai fazer É, porque salada verde Não faz falta lá Rúcula, alface Ah, mas por mim já pode Descansar É, já não Ah, está engalhando tudo No aparelho Ah, então Tu está fora, então Aí tem as duas bandas lá Tem marca do tempo Tem ainda Não, mas quando tu Tu fez parte das duas bandas? É, primeiro de uma Depois de outra Tá, com quantos anos A primeira? Não me faz pergunta difícil Mas 22, 23 anos Porém Já foi assim tarde Antes de não ensinar Nada, nada Aula de bateria Iniciava e parava Tu toca algum instrumento? Violão Tá Mas Violão tu começou antes? Não, violão eu comecei agora Com a pandemia Antes dos 20 e pouco Nada de música Só as melhores aulas de técnica vocal Com Jardel Antunes Ou melhor Eu paguei, gente Eu paguei uma fortuna Para ele falar isso Não pagou Não Tu sabe disso Me ensinou muito Aprendi muito Ah, querido Faz tempo, hein? Faz tempo Uns oito anos Não, não O Roger Hoje eu vou ficar mais com ele Nós vamos combinar Para tu voltar aqui, tá, maestro? Eu quero contar Eu quero saber tudo da tua vida também Tenho que contar para os meus seguidores Tudo da tua vida Fechou Da onde tu veio Como é que vocês se conheceram? Através da música Ah, sim, né? Mas aonde é que foi? Ele é de Antônio Carlos Ele é de Antônio Carlos O Roger é Mas ele é novinho É 25 É Só a carinha É que nem tu De estrada Aí vocês se conheceram Já vi ele no palco Tocando É isso? Isso Ele já conhecia Que eu era Um dos poucos tecladistas da cidade Né? E eu já toco Também Vem para o meu time, né? É Cola comigo Que é sucesso, né? É E aí Quando vem para cá Para Santa Catarina, né? Isso Aí o que aconteceu? Tinha duas bandas lá Fazia as partes de duas bandas lá Isso Quando vem para cá Não foi para a música Não, não foi para a música No início, né? Aí quando eu fui morar Em Antônio Carlos Pessoal da banda Angel Um beijo Pessoal de Angelina Cinco anos eu cantei Na banda Angel lá Eles me descobriram Em Antônio Carlos E aí fui lá fazer um teste Fui fazer um teste Na quarta-feira Ou na quinta-feira No sábado já tinha baile E já fui com eles No final de semana todo Cantar já E aí iniciou Acho que na quarta No sábado já tinha baile E baile de banda Gauchesco, né? É A banda Angel toca É Repertório bem Como a gente faz hoje Assim, né? Porque a nossa região Ela é muito rica Em festas de igreja, né? Aquelas quermestras grandes Isso Casamentos Então tem que tocar de tudo, né? Aham 90% de música gaúcha Marchinha Bandinha Enfim E a gente já foi Já caísse quatro horas de baile Já Oito, né? Sábado e domingo Sábado à noite e domingo à tarde E aí te apaixonasse É, aí fiquei Aí eles me contrataram E fiquei cinco anos lá Cinco anos com a banda Angel Lá de Angelina Tem até hoje a banda também Estão lá Como todo mundo, né? Essa pandemia aí Júdiou e parou Muita coisa Agora está retornando Esse ano promete muito Já está bom E está voltando Mas, Thiago, depois disso Tu teve a tua banda Isso E agora fazem cinco anos Daí eu saí de lá E formei Thiago Salles E Coração Baileiro Que dois foram meus alunos Por isso que tu foi parar comigo Não foi? Isso O William e o Diego Onde eles andam? O Diego está bem O Diego está O Diego está bem O William está mal O Diego está bem O Diego está bem O Diego está bem O Diego está bem Não, o Diego Deixa eu terminar O Diego está bem O Diego se formou na faculdade Fez os estágios na Alemanha Ele está na Alemanha? Não, ele está Voltou para o Brasil já Porque o nosso programa Já foi assistido na França Oh, que legal Não sei se na Alemanha Ele já foi assistido Eu tenho que assistir na Alemanha Te informo, então Isso, e o Diego Então, foi o Diego que me indicou Sim Vai lá com o Jardel Fazer aula lá E o William Ah, está bem? Está bem? Muito bem Só que é músico também Ah, por isso que o está bem Não foi tão também Porque nós músicos Está bem, está bem Correndo atrás da máquina Sempre Mas vocês não tocam mais juntos Não, não A gente tocou Até esse ano A gente tocou um casamento junto Que ele estava com a agenda de folga Eu chamei ele Ele veio prontamente Ele é um queridão Uma família maravilhosa Os dois Então Aí ele vem Sempre que dá Eles são de onde mesmo? Eles são de Major Gersino, cara Que é longe Major Gersino Deixa eu falar para o meu Seguimores é Indonésia Sim, sim, sim Importante Major Gersino É um município bem longe Aqui de Floripa E eles iam de lá Para fazer aula comigo Ah Não fique boca aberta Porque já tive aluno de Curitiba Que vinha fazer aula comigo também Lá de Curitiba Tá, mas assim Um detalhe, né Major Gersino E eles são do interior De Major Gersino Que é a Galícia É mais longe É, bem mais longe É Pinheirau Lá onde tem a subestação Que vem toda a luz É, mas aí eles querem fazer aula comigo Vinhão Vinhão Não, eles são Determinadíssimos, né É Muito bons Os guris são E aí tu montou a tua banda Isso, montamos nós três Mais o Juliano Que é gaiteiro também E o Fabrício Que era de Antônio Carlos Também não toca mais Parou É, música sim Mas tem que E tu tá firme E eu tô firme Graças a Deus Eita Devagarinho, né E sempre Passo por passo É, devagar Devagar Conheceu a Camila Antes da música? Assim, ela já te conheceu no palco? Não Não Ela te conheceu fora do palco? Fora do palco Ah, então ela não sabia que tu era músico? Não Eita Deu, deu B.O. Se ela soubesse, ela não Deu B.O. não Deu B.O. não Claro, porque assim Quando já conhece no palco Ah, ele é artista Tudo bem Já tem que aceitar agora Não, opa, tudo bem Não sei o que Não sei o que Aí tá Daqui a pouco Eu sou artista Puta É, a maioria Assim Assim, tu sabe que tem um detalhe Que Muitos assim Pregam E acho que a maioria Assim É A Camila foi um lance legal Ela É uma das minhas maiores Incentivadoras Eu sei disso É Ela gosta que eu erre a letra Gente A Camila Ela é ótima É Tu e ela juntos Não dava pra fazer aula Não, porque ele vai fazer aula Ele vai fazer aula Olha Sabia do Carlinhos? Esse aqui é o Carlinhos, né? Carlinhos, ele foi Cinegrafista da Hebe Camargo Ah, é? Que legal Sim Ele foi cinegrafista da Hebe E agora ele é meu cinegrafista Olha como a pessoa evolui Né? Ah, claro Sempre, sempre Sempre buscando evolução Claro Certo, Carlinhos? Certo, Carlinhos? Muito bom E Até perdi A Camila Esposa Do nosso querido Tiago Ela Ela é muito espontânea Ela é muito espontânea Então o Tiago E aí chegava pra fazer aula Tiago, qual é a música que você trouxe? Ah, eu trouxe essa música Vamos lá, Tiago Às vezes a Camila ia na aula Canta, Tiago Cara, quando ele Começava a cantar de repente Que errava a letra Acendi a luz vermelha Meu Deus Essa mulher E aí eu tinha que fazer A linha de professores de gente Eu embarcava na onda dela E nós dois Caímos de pau Eu acho que era tudo combinado Como é que tu quer Que cantar numa banda baile Se não sabe a letra de cor Que não errava a letra Não era assim? Eu e a Camila E a Camila É, é professor E tu mesmo Fala pra ele Camila Só não pede pro Roger Te contar o que acontece De vez em quando Nossa, eu pedi Tá fazendo a mesma erra ainda Tá cometendo? E a banda toda Tá caindo de pau em cima dele Joga pra galera, né? Só vocês No último baile Eu fui iniciar A música Olhei pro Roger Como é que começa? A valsa dos noivos Detalhe A música mais importante Os noivos Então eu vou dar um tempinho Pra vocês prepararem Uma música agora Se preparem, né? Porque a gente vai pro intervalo Prepara a música Pra não saber como é que entra É isso Preparem Eu vou falar dos nossos patrocinadores E vocês aí Põem pro intervalo Já prepara a música, tá? Ok Vamos lá, pessoa bonita Olha Nova que contabilidade Na Nova que contabilidade A gente não cuida somente de números Nós cuidamos de sonhos Nova que O novo jeito de fazer contabilidade Cola lá, hein? E sabor da costa Do meu querido amigo Jajá Lá na costa da Lagoa Jajá Te amo Obrigado por tudo Tamo junto, né? Então se você quiser passar um Almoçar num lugar diferente Aquela beleza Sabor da costa, tá bom? O que vocês vão tocar agora? Pro intervalo? É agora Vamos tocar Já Tentei te esquecer Vim embora Já tô até vendo o meu assessor lá Que cuida do som Fazendo outras jovens lá Ah, como quero te encontrar novamente Lembrou, lembrou Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei Nas noites vagas Com o seu amor Provei teu beijo Magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Uhul! Ali, Roger! Programa Oficina da Música Atacado Nova Era Qualidade Variedade Bom atendimento E o melhor preço Pra você Aqui no Atacado Nova Era Você encontra de tudo Variedade Qualidade E o preço Ó, é pra você Pessoa bonita É uma loucura Tem muita coisa pra sua casa Aqui Material escolar Aqui tem Quer presentear uma criança? Aqui tem Tem até Pro seu pet E atendimento de qualidade? Aqui também tem Atacado Nova Era Sua vida financeira está organizada? Saiba que na Nova Contabilidade Podemos fazer isso para você e para a sua empresa Aqui não cuidamos somente de números Mas de sonhos Venha para Nova O novo conceito em contabilidade Migrar é um direito humano No Serviço Pastoral dos Migrantes de Santa Catarina Somos movidos por um único objetivo Fazer a nossa parte para tornar o Brasil Um lugar melhor para todos e todas que chegam aqui Mas como a sua empresa pode ajudar? É simples Registre os trabalhadores através das plataformas digitais do governo federal Sem qualquer complicação E você? Como você pode ajudar? Doando cestas básicas, por exemplo Viu como é fácil? Entre em contato conosco e nos ajude com esse objetivo Restaurante Sabor da Costa Imagine um peixe assado na brasa Uma caipirinha de sete ervas A brisa da Lagoa da Conceição Ou a luz do sol Onde? Só no restaurante Sabor da Costa Na Costa da Lagoa, ponto 16, em Florianópolis Você vai se surpreender Programa Oficina da Música Estamos de volta, pessoa bonita Aqui no programa Oficina da Música A primeira TV também no meu canal no YouTube e no Spotify E hoje, pelo meu chapéu, você já percebeu? Recebendo o meu querido amigo Tiago Salis Você está gostando, irmão? Está show de bola, né? É Passou o nervosismo assim? Já pesquisasse a minha vida toda? Já colocamos os pôs todos para fora? Já, já, já Está tudo ok E o nosso querido maestro Roger Obrigado, querido, viu? Estamos juntos Obrigado, obrigado Tiagão Fala Cuidando da voz? Sempre que posso Ai, meu Deus Tiago, pelo amor de Deus, vai cuidar Tens um peso nas costas para carregar, que é o meu nome Isso é verdade É, cuida, cuida Pode deixar É ótimo A cervejinha, como é que está? Ainda estou bebendo Cervejinha, né? A gente toma, né? A cervejinha tem que tomar, né? Ainda mais na companhia, né? Tem uns amigos assim que influenciam Tem uns amigos que influenciam? Peraí, peraí Tá, então já vou abrir Eu ia fazer mais tarde, mas já vou fazer agora Porque é o seguinte Nós temos aqui o quadro Oficina do Coração Que é um carinho que a gente quer fazer No coração do nosso convidado Ok Eu ia fazer isso depois Mas já que falasse que tem sempre uns amigos que adoram beber Tem Tem? Tem Olha naquela tela ali Alisson Solta aí, Alisson Olá, Jardel Estamos felizes em ser convidados ao seu programa Viemos aqui Prestigiar uma mensagem ao nosso grande amigo Tiago Salles É um parceiro para todas as horas Adora assar uma carne e beber uma gelada Tocar umas violas Olá Tiago Um grande amigo nosso, como disse o meu irmão É um irmão para nós Está junto com nós em todos os lugares Quando eu precisar da gente Estamos ali Grande sucesso para ti E bastante saúde, meu irmão Um abraço da família Roden Vamos dar um brinde a ele Um brinde a você Para beber uma gelada Que legal Olha gente Fala com eles Como é o nome deles? É o Maurício e o Maurici Roden Fala com eles Pode agradecer Gurizada, obrigado Esses aí são irmãos mesmo Esses aí são irmãos mesmo A gente vai lá para Itapema No apartamento do Maurício Lá o bicho pega Não, e foi o primeiro vídeo Que apareceu aqui Com cerveja, gente Eles brindando com cerveja Olha De todo o programa De todos Desde quando começou o quadro Tinha que ser eu, viu? Tinha que ser um Legal Desde quando começou o quadro A Oficina do Coração Aí um brinde ao Tiago Cara, amei Amei isso Legal, viu? Show de bola Obrigado 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 pela homenagem Show de bola Surpresa agradável Gostou? Muito bom Então é um cara de bons amigos, né? Sim É fácil fazer amizade contigo É, acho que é Tu continua bravo? Assim quando a gente Tu era bravo, assim Quando te tirava de sério, assim É, eu tô melhorando Tô melhorando essa parte É? É, tô Tá mais tranquilo Mais tranquilo, mais tranquilo É, maturidade Maturidade, né? Maturidade, pandemia, né? Como é que foi a pandemia Ficar com a Camila E com o Pedro Henrique Dentro de casa? Ah, foi maravilhoso, né? A Camila não dizia Erra-se a letra, erra-se a letra Não falava o tempo todo, assim Não, é só quando eu pego o violão E vou cantar Ela diz Não, não Agora não Agora não, Tiago Tá, mas Deixa eu falar com o Roger Que eu acho que o Roger tem Ele tem uma Não faz pergunta Não faz pergunta pro Roger É Ô Roger, como é que foi essa história do casamento? Que ele Na hora da valsa Ele esqueceu Como é que foi? Então, né? Tava todo mundo preparado Aquela hora Aquela hora que A plateia toda Olha pro palco E os novos posicionados, né? E dá-lhe gaiteira Introdução E bateria E baixa e teclado E daqui a pouco A hora que Ele ia entrar Só quem ama Pra saber a força Olhou pra trás Como é que começa a música? E aí? E aí? E a galera? Não riu E aquele barulho E pra ele entender Que era a frase Só quem ama E daí passou uns 30 minutos Já acabou a valsa Acabou Ficou top a filmagem 30 minutos Não, 3 segundos 3 segundos Não sei Ele tá falando 3 minutos Não, 30 minutos Exagerei um pouco 30 minutos É a metade do baile, né? Já caí isso no palco? Se eu cair? Não Não Nem no palco Ah, não sei Tem gente que já caiu Já teve gente aqui Que caiu no palco Não, não Não caí, não Eu não Tá louco Quem foi que o outro dia Teve aqui que disse que caiu? Quem foi, gente? Ah, o Borog, né? O Borog Caiu É, mas o Borog Tem uma performance Eu sou mais Também tem performance É Dança, dança, dança É Mas não que nem o Borog, não Não, não O Borog caiu, gente Beijo, Borog Saudade de ti já Nunca caiu Só o esquema e a letra mesmo É o esquema e a letra É assim, cara Tu tá Quatro horas de baile, né? Claro, eu sei que o Roger tá contando Foi no início, né? Não podia ver Mas assim, ó Tu vai Vai pensando já no que que vai vir O que que Sabe? Como é que O momento ali Já tá pensando lá na frente Por que isso? Porque tu já tem Porque Não, mas assim, ó É É que tu tem que estar Conectado com o que tá acontecendo A gente chama, né? Sim, sim A plateia Não é um show, né? Que tu vai ali E canta E deu Ali não Se tá dançando A música tá boa Tu tem que manter o ritmo Mantém aquela Por exemplo, assim Tu toca Uma milonga Ou um chamamé Poucos que dançam, né? Então tu não pode ficar ali Dá pra mostrar o que que seria uma milonga Pros meus seguimores entenderem O que que seria uma milonga O que que seria um chamamé Dá pra fazer isso, maestro? Chamamé é tordilho negro, né? Eu vi agora a cara De apavorado do Roger Tipo assim Esse apresentador é um maluco Que ele pega a gente Com as calças na mão Esse apresentador é doido Eu não vou vir aqui Quando ele me chamar Eu não vou vir Ele vai vir sozinho aqui Que é tudo improviso Pode pedir que nós Como é que seria O chamamé O chamamé primeiro O chamamé primeiro Milonga? Ah A milonga Milonga é uma dança Gaúcha É, mas originária da Argentina, né? Da Argentina Assim como o chamamé Isso O chamamé também é da Argentina? O chamamé é argentino também Ah, é? Sim Isso é um chamamé Ah, é aquele que dança assim, né? Isso Que lindo, ó Ó Eu já vi tu dando show Dançando o chamamé Agora tu vai saber que vai Ah, claro Pro público, né? Isso é um chamamé? Isso é um chamamé Aí tu canta também? Um e um Isso Eu canto sem errar a letra Sem errar a letra Sem errar a letra O que que seria a milonga? Tem milonga aí? Ih, um olhou pro outro O nosso repertório Milonga aí, Tiago No teclado não É, mas como é que é? É um e dois mais cadenciadas Um trechinho Um trechinho Um trechinho é uma música De uma milonga Milonga conhecida Assim, das mais conhecidas Tem a milonga para as missões Que é do Renato Borghetti, né? Ah, isso é a milonga Isso mesmo Ah, legal E a... Gente, esse é o programa Oficina da Música Cultura, né? Cultura, cultura, claro Que baita É, as duas são originárias Da Argentina Muito bom Milonga e Tiago É um choque E na família tem músico Ah, você sabe? Eu me empolgo Eu me empolgo com o Tiago Nem músico na família Não, não O meu falecido pai Tocava violão Cantava na igreja Assim, mas Músico, músico Assim, não Teus irmãos O único louco sou eu Três irmãos Somos em cinco, né? Mais quatro irmãos Eita Tenho a minha irmã E mais três Todos moram aqui? Moram lá? Não, todos moram lá Todos moram lá? Peraí Oi? A minha produção Que fica aqui no meu ponto Falando o tempo todo Ah, tá Olha para aquela tela lá Solta aí, Alisson Fala, Jardel Tudo certo? Eu sou o irmão mais novo do Tiago E venho aqui dizer Que esse Tauro aí sempre gostou Da música gaúcha Sempre Em bailes No tempo do disco No tempo ele já tinha, né? Então Hoje eu venho aqui Agradecer a ele Que graças a ele Eu também Sigo a tradição gaúcha aí E eu quero desejar Tudo de bom para vocês Tá bom? Muito sucesso Um abração Tamo junto, meu irmão Que show, cara Abraço, Matheus Obrigado, meu irmão Te amo, cara Te amo Obrigado De coração mesmo Valeu Esse é o caçula Esse é o caçula Esse é o caçula Tá feliz Tá feliz com essa certeza Que show, Jardel Show Muito show Muito show Obrigado Obrigado Show de bola mesmo Quer mais ou tá bom? Não, quero mais, né? Quer mais? Claro Sei, né? Sei lá Tá legal, tá legal Coração tá bem? Tá bem, tá bem Por enquanto Aguenta? Tá, aguenta Aguenta Solta, Alisson Vai lá Oi, Thiago Tudo bom? A gente tá aqui Pra te mandar um abraço Te desejar Muitas felicidades E dizer que A gente gosta muito de ti Sente muita saudade Mas deseja também Que tu tenha muito sucesso E Que a tua música Continuindo Cada vez mais longe Parabéns Cunhado Compadre Quase um filho também Um abração, meu velho E assim, ó Que Nessa tua vida E essa família Que tu escolheu Tu tenha muito sucesso Muitas alegrias Segue lutando Pelos teus objetivos E Queremos E a gente almeja Que sempre Tu tenha bastante sucesso Nessa carreira Que tu escolheu E em todas As decisões Da tua vida Um grande abraço Sucesso A gente te ama muito Beijo Que show Obrigado, Vivi Obrigado, Deda Meu cunhado Meu cumpadre Obrigado, minha irmã Que Deus abençoe vocês também Estou com saudade Vocês estão vindo Daqui a mais uns dias Obrigado Beijo Amo vocês Bom Show Muito bom Só tu, né Pra fazer isso, né Querido Céu limite Obrigado Não, deixa eu te falar O nosso diretor Tá lá embaixo O nosso diretor Tá lá embaixo Tá, né O Dani Tá lá embaixo E a gente quer Fazer um programa De auditório Legal Ele tá Tô doido Pra ter um programa De auditório Assim Porque o céu é o limite Sim, o céu é o limite E foguete não tem ré, né Não, foguete não tem ré Não Aí já pensava Ah, se tu vir aqui Com a banda toda A banda toda Fazer Ai, botar todo mundo No Ah, meu Ah, ia ser top Ia ser top Te garanto que ia ser top Ia ser top Fala pro meu diretor Assim Ah, tá na hora Vamos, vamos Vamos, vamos É uma pressão, né É uma pressão Só dizer assim Tá, começa talvez Esse programa com auditório A gente tá pronto Já estamos prontos Outro dia Tava até pensando Se a gente E se o pessoal Não quiser vir Será que o pessoal Vai querer vir Pra ser auditório Aqui no meu programa Ali vai te contratar Aquelas modelos Pra vir Olha só eu pensando Já, né Já fico viajando Já tá na maldade Ah, não Não, meu Deus Nem pensei nisso Assim, né Não, claro Não, jamais Né Não, mas show O Tiago Ele me conhece Ideia legal O Tiago Ele me conhece Oi, irmão O que que é rindo Fala Não, legal O outro só quer ficar Mandando no meu Ó Ele fica contando o tempo Fica mandando pra ele Claro, claro Acho que todo mundo Manda em mim Claro Mas lá embaixo Todo mundo quer mandar Seu uns pouco Ninguém manda em mim Deixa eu fazer como eu quero Certo, Nina Tiagão Fala Como é que estão os projetos? Projetos estão iniciando E estamos Tudo é muito difícil Né, Jardel Mas estamos aí Estamos pra gravar uma música Que eu fiz pra uma pessoa Muito querida É E vai ser gravada Vai ser gravada Uma pessoa muito querida É, uma pessoa muito querida Uma pessoa muito especial Que faz parte da minha vida Da vida da minha família É mesmo? Isso, isso Quem é? Posso falar aqui ou não? Ah, fala Tu conhece o Jardel Antunes? Nós temos uma música Temos uma música Temos uma música Olha só Cada convidado que veio aqui Ele fica falando Lembra que a gente já Eu sempre achei que eu não Eu não era compositor Sempre achei que eu era uma Uma bosta de composição Aí cada convidado que veio aqui Lembra que a gente fez a música Cara, eu já fiz várias músicas legais Aquela música é muito boa É boa, é boa E vai ser gravada Se Deus quiser Esse ano vai Te prometo Ah, eu quero fazer o feat Tá Participação É feat agora que se fala, né? Antes era participação Agora é feat Ai, trocando de nome e termo Quero fazer o feat É feat, né, o maestro? É isso aí É É É que tem cara de Quem entende tecnologia Essas coisas Sim, né? É o maestro É A roupa da banda É ele que escolhe Ah, é? É tudo, é? Sim É, é tudo, é tudo Arranjador Vamos combinar Vamos Quero fazer participação especial Nessa música Então tá Ai, a gente já compou junto Olha só Eu tenho um monte de música espalhada E nem sabia por aí Olha Vamos Págininha de dinheiro Tocar nas rádios Combinado? Combinado Se Deus quiser Prepara mais uma Tá Tá Prepara mais uma canção É Que a gente vai pro intervalo Tem mais coisa ainda Segura aí Tem mais coisa Eu vou falar aqui com os meus Seguimores Pessoa bonita Olha só Você pode nos ajudar Nós estamos com uma parceria maravilhosa Que é a Pastoral do Migrante O que a Pastoral do Migrante faz? Ela acolhe todas as pessoas que vêm morar aqui no Brasil Elas cuidam dessas pessoas durante três meses Regulariza toda a documentação Papelada Em caminho para emprego Mas essas pessoas chegam aqui sem nada Sem roupa Apenas com a roupa do corpo Então elas não tem comida Elas não tem sofá Elas não tem cadeira Elas não tem copo Elas não tem prato Não tem nada Então Se você vai jogar alguma coisa fora Ah Não vou usar mais Esse fogão Comprei um fogão novo Não joga no lixo Porque vai pro rio Em toque Liga aqui Pra Pastoral do Migrante Eles vão lá Pega esse fogão Que você não quer mais E vai Pra quem tá precisando E assim Um emprego Você que é empresário Pode dar um emprego Já tá tudo regularizado Ó Vale a pena Tenho muito orgulho De ter a Pastoral do Migrante Aqui com a gente Nessa parceria E Quem tá faltando Ah O Atacado Nova Era Né gente Meus queridos Tátia, Dilson Lá do Atacado Nova Era Obrigado Pela parceria Vocês são demais Lá no Atacado Nova Era Tem de tudo Tudo Qualquer coisa que esteja precisando O Atacado Nova Era Tem qualidade Enfim Bora Quer a gente tocar Agora já Pra ir pro intervalo Bora Bora então Esquema preferido Então né Bora sim Pessoal de casa Pode dançar Arredar as cadeiras Tá vendo aí ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tali Roger Mestre Roger nos teclados Eu vi ele abrindo voz e eu fiquei só na primeira mesmo Canta muito, canta muito Uou, e a gente já volta Programa Oficina da Música Restaurante Sabor da Costa Imagine um peixe assado na brasa Uma caipirinha de sete ervas A brisa da Lagoa da Conceição Ou a luz do sol Onde? Só no restaurante Sabor da Costa Na Costa da Lagoa, ponto 16, em Florianópolis Você vai se surpreender Sua vida financeira está organizada? Saiba que na Novak Contabilidade Podemos fazer isso para você e para a sua empresa Aqui não cuidamos somente de números Mas de sonhos Venha para a Novak O novo conceito em contabilidade Migrar é um direito humano No Serviço Pastoral dos Migrantes de Santa Catarina Somos movidos por um único objetivo Fazer a nossa parte para tornar o Brasil Um lugar melhor para todos e todas que chegam aqui Mas como a sua empresa pode ajudar? É simples Registre os trabalhadores através das plataformas digitais do governo federal Sem qualquer complicação E você? Como você pode ajudar? Doando cestas básicas, por exemplo Viu como é fácil? Entre em contato conosco e nos ajude com esse objetivo Atacado Nova Era Qualidade, variedade, bom atendimento e o melhor preço para você Aqui no Atacado Nova Era Você encontra de tudo Variedade, qualidade e o preço Ó, é para você Pessoa bonita é uma loucura Tem muita coisa para a sua casa Aqui Material escolar? Aqui tem Quer presentear uma criança? Aqui tem Tem até para o seu pet E atendimento de qualidade? Aqui também tem Atacado Nova Era Programa Oficina da Música Estamos de volta Programa Oficina da Música Aqui na Primeir TV Também no meu canal no Youtube No Spotify Com reprise aos sábados, viu? Sábados 21 horas Mas também você pode baixar o aplicativo da Primeir TV No seu celular E me ter no seu celular 24 horas Olha que maravilha, né, gente? Que é ver o Jardão Antunes Vai lá Que maravilha Coisa linda O Maestro Eu vi que ele abriu vozes ali Eu já fiquei na tônica E hoje aqui com o nosso querido Tiago Tiago Salice Obrigado, irmão Tá gostando? Eu que agradeço Tá ótimo Ótimo Pena que dura pouco, né? Tudo que é bom dura pouco Mas vai voltar então Vamos, se Deus quiser Tá combinado Só se for com o auditório lotado Ah, isso A banda toda O meu ponto aí estourou Com a banda toda, né? Já pensou? É É, gostar dessas surpresas ali? Emocionante Legal É? Show Show Tá faltando alguém, né? Tá Mas ela não mandou Ela se acha A Camila se acha Jardel Ah, eu sou muito tímida Sou muito travada Eu não vou falar É, eu imaginei Não vou, não vou Não vou conseguir, Jardel Não gosto, não gosto Sou muito tímida Aí Conhece Jardel Antunes, né? Sim Conhece Conseguiu Solta aí, Alisson Oi, Jardel É um prazer estar participando Do teu programa Estamos aqui Eu e o Pedro Pra falar do Tiago Que é um cara Muito especial É um cara Que é um guerreiro Um vitorioso E a gente tá aqui Pra dizer que tu É um ótimo pai Um ótimo marido Que a gente tá contigo Pro que tu precisar E que tu merece Só coisas boas Pra tua vida Que todos os teus sonhos Se realizem Porque tu merece Tu é capaz Tu é merecedor E tu é um vencedor Então A gente tá aqui Pra te desejar Só coisas boas E dizer que a gente Te ama muito E que a gente tá contigo Pro que tu precisar Pode contar sempre com a gente A gente te ama muito Beijo Oi pai Eu te amo muito Beijo Show, show Meu Deus Ai Obrigado Amo vocês também Meus amores Obrigado Obrigado Amo vocês Muito obrigado Coração É agora Agora fica registrado Pra sempre Fica né Graças a Deus E é tão bom Fazer isso agora Que a gente pode Verbalizar Pode fazer isso Em vídeo Eu acho isso Não me canso Não me canso de falar Aqui Gente Não E o Pedro Henrique Tá lindo Meu Deus Gigante 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 Puxou aqui A mãe dele tem 1,90m E o pai não é pequeno E o pai não é pequeno Cara Mas eu não me canso De falar Aqui Que é A gente precisa verbalizar Mais o amor O amor existe Só não tá sendo Praticado Não tá sendo verbalizado É Tá tudo muito difícil É Porque não falar Pra pessoa que ama Porra Eu te amo Cara Sabe Fala Aí deixa pra falar Depois que a pessoa Não consegue mais ouvir Eu falo aqui Vou falar de novo Vou falar de novo Vou Quando eu morrer Não adianta chegar lá Nossa Quando ele cantava Me arrepiava Se tu fizer isso Só quando eu morrer Olha Eu levanto Daquele caixão Tu vai pensar Fala agora Que eu canto Quando eu canto Você se arrepia todo Fala agora Né Quando eu morrer Sabe o que você faz? Coloca o meu nome Numa praça Coloca o meu nome Numa rua Avenida Jardel Antunes E a Mas agora Agora o que tem pra falar Fala agora Né Eu acho tão Concorda comigo? Concordo Com certeza O que que eu não concordo contigo? É Senão eu já ia dizer Tá O programa acabou Muita Rosa Não é verdade? Verdade Tem que dizer Não pode deixar pra amanhã Tem que falar hoje É E parar com essas coisas Porque o homem não pode dizer pro outro Que é Porra cara Tem que dizer pro teu pai Tem que dizer pro teu filho E por que não falar pra um amigo Sabe? Tem umas coisas que Eu não entendo Tem umas coisas que eu não entendo Mais nada Sério Sério É por isso que o mundo tá assim É falta de amor A humanidade chegou no fundo do poço Sim Chegou Por causa de alguns conceitos Pré Isso Que não leva a lugar Leva assim Esse negócio de não levar a lugar nenhum Não leva assim Leva ao fundo do poço Né? Aqui Ai eu tenho tanto orgulho desse programa Tanto orgulho Porque Semana passada a gente teve Meu primo que é evangélico Ó Então já veio evangélico Não Já veio Já veio homossexual Cadu Querido Cadu Beijo pra ti Já veio padre Já veio da macumba Então Cara que a gente recebe Então é uma coisa que eu não Eu não vou nunca admitir isso Preconceito com nada Ame Todo mundo Existe uma espécie Chamada ser humano Só isso E sendo pro bem né? Cara Não tem? É só amor cara Só amor É só amor que a gente tem que fazer E o que vocês fazem No trabalho de vocês A música é uma vacina A música é um remédio Vocês levam alegria pras pessoas Isso é amor cara Quantas pessoas Estão assistindo o nosso programa Ouvindo pelo Spotify Viram aí vocês tocando Pô Já se alegraram Já Aí Eu não entendo muito dessa parte Do corpo humano né Mas eu sei que libera Não sei o que Libera Serotonina Endomina Inaína Endorfina Vitamina Libera mais Ina aí Que faz bem pras células do corpo Cara Olha só Porque eu ouvi uma música Que tocou agora Olha só o bem que a gente faz É e puxando pro nosso lado É bem isso né A música né A música Ela é É remédio É remédio A música é remédio E devia estar né Em todas as escolas Eu fico louco cara Porque Mas não tá Mas infelizmente não está Mas a gente vai chegar lá Agora a gente tem o programa Oficina da Música Vamos Que dá oportunidade É maravilha Né Gostou então Pedro Henrique É Camila aí Camila obrigado Sua linda Eu peguei tudo isso com ela né Camila Ela estava com saudade Realmente ela falou Ela falou que estava com saudade Ela falou pra mim Camila beijo Obrigado viu Pedro Henrique Tás lindo Grandão gigante Já tá namorando Pedro Henrique? Não Ainda não Ainda não Não sei né Hoje as crianças começam cedo Não Não Tá no futebol Tá estudando Gosta de música? Gosta Mais pra futebol Ou mais pra música? Gosta Gosta Mas esse teu gosta Não foi gosta É não A gente não pode Né Mas é Um funkzinho né Ele adora um funkzinho Fala no microfone Pedro Henrique adora um funkzinho né Mas tá bom Um funkzinho de boa até dá É É Já quer carro de som Já quer moto de trilha Já tá Tá um Parece que tem 18 anos já Nego olha só Fala Chegou a hora do nosso outro quadro Vambora Rapidinho com Jardel Antunes Ui Cara todo mundo fala que uma rapidinho com Jardel Antunes é maravilhoso Vamos lá Todo mundo sai daqui falando super bem da minha rapidinha Bora? Bora O Roger até olhou tipo assim Será que quando eu vi eu vou ter que fazer uma rapidinha? Vai ter que fazer Roger? Sim Faz parte do programa Vai É Faz parte do programa Te vira Vamos lá Que vier na cabeça hein Um lugar Minha casa Um lugar que tu quer conhecer? Itália Uma comida? Churrasco Sabe o que que eu comi outro dia? Como é o nome daquela comida que eu comi outro dia? Como é? Tiririra? Tiririra? Hã? Quirera Quirera ser um peixe Quirera ser um peixe Essa aí Quirera 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 Não sei Muita de volta O purê e o feijão dela Purei e feijão Com carne moída Mas hoje é churrasco Hoje é churrasco Tu é um bom lançador? Sou Um estilo de música Estilo de música? Vá, cara Música boa Um ídolo Nando Reis É isso que eu acho lindo, né? Eu acho lindo isso Eu acho lindo o cara Churrasco Gaúcho Gremista Um ídolo Nando Reis Olha só que amplitude Né? É Olha só que lindo É abril Sabe? É Abre aqui E vejo o belo que há em todos os lugares E tem 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 música Música boa É Por isso faço música boa É Música boa Música boa Não tem dia nem hora, né? A música boa Ela entra no teu ouvido E tem muita coisa boa por aí O que tu escuta hoje? Além do funk do Pedro Henrique Cara, isso tudo Depende do momento Tudo é momento Tudo é momento Eu quando eu tô sozinho Quando eu vou dormir É o Nandinho Reis O Jota Quest O Zé Ramalho Eu curto muito É esse lance No meu churrasco é Música gaúcha, óbvio De manhã cedo Tomando meu chimarrão É música A gaúcha tradicionalista Que é Luiz Marenco César Oliveira e Rogério Melo Tu canta todos os dias? Ah, quase que todo dia Quase que todo dia Pego meu violãozinho Lá no meu cantinho Aprendeu a tocar? É Pro gasto Hoje tu tá vivendo Só da música? Não Trabalho, trabalho também Eu trabalho também Isso é normal, cara Cara, deixa eu dar show Tu quer dizer que eu não trabalho? Não, tu trabalha muito É um baita profissional, cara Mas Gente, o programa acabou agora E vamos jogar ele aqui de cima Vou empurrar ele aqui de cima Eu não falei que o Diego tava bem E o Willian era músico? Morri Tu tá dizendo que eu não trabalho, irmão? Não, eu trabalho muito, né? Tá aqui desde as nove, não tá? Eu chego aqui oito e meia da manhã Olha só Vai sair à meia-noite Meia-noite Eu chego no meu estúdio pra dar aula Às duas da tarde Saiu às dez da noite E tu vem dizer que eu não trabalho? Não, eu não quis falar isso Ah, então corrija E nada de editar Corrige porque ele ficou bem fio Pode agora dar um jeito Tô puta cara Corrige Não, agora tu me deixou Vou fazer a pergunta de novo Vou te dar a oportunidade De sair dessa E ele não fica vermelho Sem vergonha O rosa e tá roxo Ele não fica vermelho Vou te dar a oportunidade agora Hoje tu vive só da música? Não Não, não vive da música Tem outra renda Tem outra renda O meu ponto aqui tá estourando Vou jogar esse ponto fora Outra renda Tá bom Sim Tá onde agora? Aqui no Seasa, né? Ah, tá bom Voltasse aqui Sim, voltei aqui Tá legal ali? Tá legal, tá legal Show E aí a música A noite é Os ensaios Ensaio e Quando ele esquecer a letra dos ensaios Vocês brincam Ele brinca, né? Mas agora Não, agora eu vou botar ele em Maul Lençóis, tá? Porque assim Ô Roger Temos um baile pra tocar aí Vamos botar umas musiquinhas novas Ele passa Trinta e poucas músicas Não, tira essa aqui que eu toco Aí vai o Thiago pro baile Como é que decora? Trinta e poucas músicas em uma semana É, também não é assim É, meu produtor Meu produtor também tá pecando Ô Roger Porque assim, ó Tem músicas Hoje em dia tem músicas Que são quatro acordes A música inteira Quatro acordes Sim Mas pro cantor Eu agora vou defender a nossa Isso A letra é deste tamanho Tem que decorar a letra, né? Eu sou péssimo pra letra Eu sou pra decorar Eu achei que era velhíssimo Mas não é Cara, quando tiver tempo Pesquisa e tenta decorar Tá rochedo Do Barões da Pisadinha Tá rochedo? É Entrei na rua dela Com o meu carro rebaixado O meu porta-malos Sondo, não sei o que Velho Amigo Eu não decoro nem Eu tinha que cantar Uma área De uma Uma área italiana De uma música italiana Era uma área É Não, qual era a música? Esqueci Num teatro Que era até lá No Rio Grande do Sul Um teatro que você cantar lá E eu cantava Era uma Uma schloff Que era o meu solo E eu sempre tinha Aquele Aquela tela Que passava letra Onde eu ia Sempre tinha, né? Cheguei naquele teatro E não tinha tela Aí eu olhei assim Meu Deus E era só A schloff E a gente acostuma Não, e assim Era música Que eu canto A vida inteira De uma área De uma ópera Que eu canto A vida inteira Então Apavorei, né? O que eu fiz? Fui lá no camarim Peguei uma folha Escrevi Ao começo Levei Fui lá na plateia Tem uma senhorinha Sentada na primeira fila Olá, tudo bem, querida? Quando eu for cantar A senhora, por favor Segura-se Até não preciso Na hora nem preciso Mas é só pra dar Aquela segurança Pra tu ficar calmo É assim É Depois que tu acostuma Assim Vicia Voltar pra rapidinha Tava boa rapidinha Vamos voltar pra rapidinha É, depois que eu acabei Contigo Depois que tu acabasse Comigo Diz que eu não trabalho Mas, né? Diz que eu não trabalho Vamos lá Tá, acho perdoado É Família Ah, é meu tudo, né? Porto seguro É Sem eles não sou nada Deus Meu porto seguro Aí é o Tudo no tempo dele É Nas minhas orações O que eu peço Programa Oficina da Música Um show, né? Um show pelo apresentador Por tudo Pelo sucesso que é O apresentador não trabalha Não faz nada Não O programa é um show A equipe toda aqui É um show Desde que entramos Lá no portão Já Fomos muito bem recebidos Foram no camarim Tinha comidinha Fomos Tinha, tinha, tinha 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 umas roupas lá Que eu achei que era pra mim Mas daí Não, era só Todas as minhas Pra eu escolher É, show Na verdade nem eu escolho A minha assessora Helena Vai lá Você vai usar essa Helena, queridona também Ligou pra ti É, chique É, chique Gostou desse irmão? Muito, muito bom Gostou mesmo? Gostei, gostei Ó Só tem a agradecer Não, eu Quem é Dá licença que o programa é meu Claro Já não trabalho Já não faço nada Ainda quer pegar o meu lugar Aí, né? Licença que o programa é meu Quem agradece sou eu Obrigado Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado De coração Muito obrigado Roger Obrigado, irmão Obrigado Vamos combinar, hein? Tu vai voltar Vai dar rapidinho Jardim Antônio Nego, obrigado, tá? Prepara a última pra nós Bora, então Voou, né? Voou Ei, vai voltar? Se Deus quiser Com a banda Com a banda Com a plateia Se Deus quiser Aí eu vou estar trabalhando E com a música nova, né? Aí eu vou estar trabalhando Com a música nova Vamos trabalhar bem Pessoa bonita Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado pela sua audiência Pelo seu carinho Obrigado por tudo Ó, compartilha Dá like Faz barulho, tá? Quarta que vem A gente tem um encontro Marcado aqui Se o bom Deus quiser Claro que ele quer Equipe Obrigado, viu? Mais um mês de sucesso Obrigado Vocês são top das galáxias Tchau Bora lá Essa é sucesso Fui criado na campanha Em rancho de barro E capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelo enfumaçado Quando rompe a estrela Aquento a chaleira Já quase no clara o dia Meu pingo de arreio Relincha na estrevaria Enquanto uma saracura Vai cantando em puleirada Escuto o grito do sorro Ela no piquete Relincha o ponto Tordilho Na boca da noite Me aparece um zurrinho Vem me já perto de casa Pra te cacacachorrada Especialmente para a Nina Lá no fundo do capão Ouço o piar de um nambu Uma trincheira O jacu Grita o sábio A naspitanga Ela na costa da sanga A berra A vaca E o bezerro E o barulho Doce encerro Eu encontro Os bois de canga Quando rompe a estrela D'alba Aquento a chaleira Já quase no clara o dia Meu pingo de arreio Relincha na estrevaria Enquanto uma saracura Vai cantando em puleirada Escuto o grito do sorro Ela no piquete Relincha o ponto Tordilho Na boca da noite Me aparece um zurrinho Vem me já perto de casa Pra te cacacachorrada Programa Oficina da Música Apresentação Jardel Antunes